E o tema selecionado para nossa reflexão no programa de hoje é carga pesada. Os anos vão passando e a mala da nossa vida vai aumentando porque existem muitas cargas que recolhemos pelo caminho e não queremos abandoná-las. Às vezes, chega num determinado ponto que começa a ficar insuportável carregarmos tantas coisas. A mala está pesando demais. Podemos sim aliviar o peso, esvaziar a mala, mas o que é que vamos tirar dela? Vamos inicialmente abrir a mala e tentar então colocar tudo para fora e ver o que tem dentro e o que pode ser descartado. À primeira vista, encontramos a fé, o amor e o perdão. Que bom, tem bastante e não pesa nada. Mas por que esta angústia, este mal-estar em muitos momentos? Vejam também, tem algo pesado, os nossos pecados não confessados e não perdoados. E como é difícil tirar esses pecados escondidos, como eles pesam. Aí, aparecem mais coisas. A raiva, a incompreensão, o medo, o pessimismo, a inveja, a soberba, a ganância e a vaidade. Nesse momento, o desânimo nos puxa para dentro da mala, mas o enviamos para fora com toda a força. E no fundo da mala aparece então aquele sorriso escondido que estava sufocado no fundo da sua bagagem. Aí, colocamos as mãos dentro da mala de novo e mandamos embora a tristeza. Tiremos a preocupação também. Entreguemos tudo nas mãos do Senhor Jesus. Bem, a bagagem está pronta para ser arrumada de novo. Tenhamos paciência e pensemos bem o que vamos colocar dentro. Não deixemos de revisar a mala a cada dia e que não nos falte a fé, a esperança e o amor e, principalmente, o bom senso para sabermos fazer as melhores escolhas do que vamos colocar na bagagem da nossa caminhada nesta vida. Eu creio que nós somos muito parecidos nessa questão. Ao longo da nossa vida e ao longo da nossa caminhada, nós vamos colocando na nossa bagagem coisas inúteis, coisas que só vão acrescentar peso para dificultar a nossa caminhada nesta terra. E são coisas que, às vezes, propositalmente, nós deixamos lá. Outras, nós sabemos que estão lá, mas planejando em algum momento e algum dia tirá-las de lá, lá elas permanecem, entulhando a nossa vida, dificultando, como eu disse, a nossa caminhada. De repente, as coisas não fluem como você gostaria e você fica tentando, buscando explicações, orando, pedindo orações, quando, na verdade, o que você precisa não é de pedir oração e nem tampouco de orar. O que você precisa é de uma ação positiva no sentido de abrir a mala, de perceber o que há lá dentro e que tem pesado tanto a sua caminhada e tirar tudo aquilo que você não precisa levar, que você não precisa carregar, como dito, também numa linguagem figurada. Quem sabe você está carregando amargura, você está carregando ressentimento, falta de perdão. Você está carregando coisas que você não precisa e que só estão te atrapalhando, te incomodando e, às vezes, quem sabe, até te deixando em depressão, é preciso esvaziar a mala. É preciso jogar fora essas coisas inúteis, supérfluas, essas coisas que não ajudam em absolutamente nada. E o que é que você vai deixar, então, na mala da sua existência? Você vai deixar a fé, o amor, a bondade, a misericórdia, a benignidade, a amizade sincera, o sorriso sincero. Tem tanta coisa boa que você pode colocar nessa mala e que você pode, sim, com toda tranquilidade, caminhar pela vida, levando todas essas coisas e distribuindo essas coisas para as pessoas que você vai ao longo da caminhada se relacionando com elas. Mas tudo aquilo que você já identificou e que não presta, que te atrapalha, aproveite, aproveite, o ano está só começando. Esvazie a mala agora, tire todo o peso agora. Não permita que essas coisas, de alguma forma, venham atrapalhar a sua caminhada neste ano como atrapalhou tanto no ano que passou, no ano que terminou. A cada dia, nós temos a oportunidade de abrir a mala da nossa existência e de podermos observar o que é que colocamos ali. E temos da parte de Deus toda a liberdade para continuar com essa mala entulhada ou para esvaziá-la daquilo que não presta e deixando ali dentro somente aquilo que é bom, somente aquilo que pode contribuir para que vivamos uma vida plena e uma vida feliz em todas as áreas da nossa vida. Quem sabe você fez um balanço da sua vida ao término do ano e chegou à conclusão de que você colocou tanta coisa inútil na bagagem da sua vida que você não teve tempo, por exemplo, para a sua família. Não teve tempo para os seus filhos. Não teve tempo para a sua esposa, para namorar a sua esposa. E você vai perguntar, mas Wanderlei, eu sou casado, eu vou namorar? Olha, casado que não namora a própria esposa, que fique claro, vai ter dificuldades para tocar o seu relacionamento, para tocar o seu casamento. Alguém já disse também de uma forma muito bonita que o verdadeiro homem não é aquele que conquista uma mulher a cada dia, mas que conquista mesmo uma mulher todos os dias. E eu quero crer que, quem sabe, nesse ano que passou, você planejou ter um tempo maior com ela, ou você, esposa, com o marido, mas a vida foi engolindo vocês e o ano foi passando e foi aquela loucura e de repente aquilo que vocês planejaram não aconteceu. Quem sabe, aquele final de semana, lá em Monte Verde, eu falo em Monte Verde, aqui em Minas Gerais, claro, para quem não conhece, lugar lindo, delicioso. Aliás, fundado por um cristão evangélico, Monte Verde é um distrito de uma cidade chamada Camanducaia e que foi fundado por um cristão evangélico, um lugar deliciosíssimo para você ir com a sua esposa e de vez em quando, quando eu posso, ah, eu pego o carro aqui sexta-feira de manhã cedinho, principalmente na época do inverno, lá tem aqueles chalés deliciosos, com aquelas lareiras, aquela coisa romântica, sabe? E que não custa assim o olho da cara, não, lá tem para todo gosto, para tudo quanto é tipo de bolso, sabe? Mas vale a pena. Quem sabe você planejou, planejou, planejou e não fez absolutamente nada disso. Por quê? Porque a sua mala estava cheia de tantas outras ocupações que não sobrou tempo para as coisas mais importantes da sua vida. Na questão da relação com os filhos, por exemplo, quantos pais lamentam, nosso Deus, meus filhos cresceram e eu não vi, eles já são adultos e eu não vi. Alguém até certa vez, brincando com isso, disse que chegou em casa e quando abriu a porta de um dos quartos, viu aquele homem deitado lá, só de cueca, com aquelas pernas cabeludas, e ele pergunta para a mulher, que homem é esse que está aqui? Ela fala, meu bem, é o nosso filho. E disse, mas não é possível, eu não vi meu filho crescer. Eu não tive tempo de acompanhar o crescimento dele. Por quê? Porque a mala da existência estava cheia de tantas outras coisas que de repente fazendo um balanço você chega à conclusão de que eram coisas que não tinham nenhum valor ou se tinham algum valor era tão insignificante. E aquilo que de fato tem valor de repente vai passando. E tem determinadas coisas que não adiantam. Se você não fizer naquele momento você nunca mais fará. Por quê? Porque essa oportunidade passa. Então proponha isso no seu coração também. Que nesse ano você possa abrir a mala. Tenha coragem de abrir a mala. E tenha coragem de jogar fora. Não fique apegado a determinadas coisas. Tem pessoas que se apegam ao ressentimento, se apegam à amargura, ao rancor, ao ódio. E elas não conseguem largar aquilo. Largue isso. Jogue fora. Tire da mala, montou e bote fogo nessas coisas. E deixe somente aquilo que presta. E eu tenho certeza de que você vai viver uma vida de muita qualidade. Você vai viver aquilo que eu chamo de uma vida que vale a pena ser vivida. Você está disposto a isso? Isso depende de uma decisão sua. Somente sua. Eu não posso tomá-la por você. Ninguém pode tomá-la por você. A chave da mala da sua existência está nas suas mãos. Deus a colocou nas suas mãos. E é você que pode ir lá, destrancar, abrir e ver o que é que precisa ser tirado, jogado fora e o que é que precisa ser mantido. Mantenha só o que é bom, só o que é puro, só o que é santo, só o que é agradável. E o resto, jogue fora. Não carregue mais este peso desnecessário na sua vida. e viva. E proponha no seu coração viver este ano como o melhor ano da sua vida. E que você seja muito abençoado e muito feliz. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Pai, mais uma vez, expressamos a nossa gratidão por este momento, por esta palavra de reflexão. Expressamos a nossa gratidão por todo o cuidado e por toda a bondade do Senhor para conosco. E eu sei, Pai, que cada pessoa que acompanhou o programa, que ouviu esta palavra e que agora, sinceramente, propõe no seu coração fazer uma revisão e tirar da bagagem aquilo que não presta, aquilo que não agrada, terá, sim, a oportunidade de viver um ano completamente diferente e feliz. Nós te pedimos, ajuda-nos, ó Deus. na nossa caminhada. Ajuda-nos nas nossas escolhas e nas nossas decisões. É a nossa oração com a gratidão do nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Mais uma vez, dou graças a Deus pela sua vida e graças a Deus por mais este programa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. mas eu quero contar com a sua companhia no nosso próximo programa. Lembrando que, sem Jesus, não dá pra ser feliz. amém. Amém. Amém.